Já longe de tanta fumaça, menina, que manda seus beijos com graça, me faça rir, me faça feliz. Sentada na área, brincando com a sorte, não chove, não olha, não olha agora, estou olhando pra você. Esse foi o momento do flerte. Era feriado de carnaval e eu estava numa praia no litoral de São Paulo, quando eu avistei alguém por quem eu me interessei. No nosso livro, a nossa história é faz de contar ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de contar ou é faz acontecer. E essa era a pergunta de um milhão de dólares. Será que vai dar certo? Será que a gente vai ficar junto? Bem, aqui em Santa Catarina, quando você vai pra praia, você não precisa descer a serra. Mas em São Paulo, se você for pra praia, você necessariamente tem que descer uma serra. E lá em São Paulo tem um ditado que diz que amor de verão não sobe a serra. Um ditado bem conhecido lá. Eu conheci essa pessoa e tal, e a gente se conheceu. E quantos e quantos relacionamentos não começam com essa mesma pergunta, né? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que a gente vai ficar junto? E acho que todo mundo em algum momento já passou por essa situação, ou se não passou, ainda vai passar. E bem, o feriado acabou, a gente voltou pra São Paulo, e algumas semanas depois a gente começou a namorar. Apesar da distância, porque eu morava na Zona Leste, em Tatoapé, e ela morava em Carapicuíba. E pra quem conhece São Paulo sabe que são pontos bem distantes um do outro. Mas a gente aceitou o desafio. E apesar do ditado, o nosso amor sim subiu a serra. E dessa experiência, eu decidi escrever uma música chamada Nosso Pequeno Castelo, que é essa música que eu toquei um trecho agora no começo. O nome da música Nosso Pequeno Castelo se referindo a um pequeno castelo de areia, já que a praia foi o cenário onde tudo começou. E também fazendo uma metáfora do fato de estar construindo alguma coisa junto com alguém que hoje é pequeno, mas que pode se tornar uma história maior. E é muito legal hoje, porque quando as pessoas que gostam dessa música me encontram, às vezes nos shows do Teatro Mágico, ou elas entram em contato comigo pelas redes sociais, elas contam, poxa Danilo, você sabe que eu estou passando por uma situação que é exatamente o que a sua letra fala e tal. Teve outro dia, algumas semanas atrás, que eu conheci um casal, e eles me falaram assim, poxa, quando eles descobriram que eu escrevi essa música, eles falaram, nossa, a gente adora a sua música, e a gente está para casar em pouco tempo, e a sua música vai ser o tema do nosso casamento. Ou como aconteceu uma vez que uma menina mandou para mim uma foto das alianças de casamento dela, e em uma das alianças, dentro da aliança estava gravado Me Faça Rir, e numa outra Me Faça Feliz. Bem, vocês podem ter certeza que não existe absolutamente nada, nada mais incrível para um compositor do que esse tipo de feedback. É algo assim que cada depoimento desse eu guardo com um baita carinho no coração, sempre me emociono, e eu acho que esse é o exemplo perfeito para dizer aquilo que para mim é a minha maior meta como compositor, que é criar pontes. Eu acho assim, nós seres humanos, nós somos muito parecidos, a gente chora, a gente ri, a gente se deprime, a gente fica feliz, e eu acho que assim, quando você ouve uma bela canção, canções belas, não só de amor, mas de amizade, ou enfim, de política, o que seja, mas belas canções chegam na gente, sempre que essas canções vêm, você vai encontrar espelho nas pessoas, as pessoas vão tomar aquela música para elas, elas vão se sentir representadas por aquelas músicas, e eu acho que quando o compositor escreve de forma honesta, de forma visceral, e joga aquela pitada mágica de poesia nas frases, eu acho que a chance de empatia com o público é muito, muito grande. Sobre compor, compor não é uma tarefa muito fácil, eu digo que é um exercício de paciência e de muita persistência. Cada um tem o seu método, eu geralmente pego o meu violão, quando eu tenho algum tempo livre, fico ali às vezes um tempão, tentando fazer uma sequência de acordes e criar alguma melodia que eu ache legal, às vezes eu fico lá um tempão e tal, e não sai nada, eu acabo ficando com raiva, eu coloco o violão do lado e falo, vou tentar outro dia, outra hora, mas às vezes sai alguma coisa, às vezes sai alguma coisa e lá eu falo, poxa, isso aqui vale a pena ser continuado. E aí eu escolho um tema sobre o qual eu quero escrever, e aí começo a colocar a letra em cima disso. Uma única vez na minha vida eu consegui escrever uma música em letra toda num dia. É uma música minha chamada Prato do Dia, uma música pela qual eu tenho um baita carinho até hoje, mas isso foi uma coisa, sim, aconteceu uma só vez, e acho que nunca vai se repetir, porque foi muita sorte. Mas na outra ponta da tabela existiram músicas minhas que levaram anos para fazer, porque às vezes eu não acho a palavra certa que eu queria, às vezes eu não acho a rima que eu mais queria, enfim, às vezes eu acabo fechando o caderno e falo, eu vou rever isso num outro momento da minha vida, num outro tempo, porque ali não adianta ficar dando murro em ponta de faca que não está indo. Mas tudo isso, eu acho que a recompensa de tudo isso é aquele momento em que eu ponho o ponto final na música, porque aquele mesmo momento que o pintor assina o quadro, porque nessa hora, é uma sensação muito especial, porque de repente no mundo apareceu alguma coisa que não existia e que se utilizou de você para acontecer, e pronto, está ali, e é uma coisa que vai poder, de repente, alcançar o coração das pessoas, tocar as pessoas, e eu acho que isso é um momento muito, muito mágico. E sobre ser compositor como profissão, bem, provavelmente se você for só compositor como eu, você vai precisar ter uma outra atividade, porque acho que no Brasil dá para contar, nos dedos de uma mão, quais compositores poderiam, se quisessem viver só de compor. Eu acho que eu já tive banda no passado, hoje eu não tenho mais, mas eu acho que isso não diminui a beleza da jornada, eu acho que quem tem paixão por escrever, quem tem paixão por fazer uma letra, por querer emocionar as pessoas, eu acho que vai continuar fazendo isso, independente disso ser ou não a sua atividade principal. Eu procuro sempre, quando eu vou escrever uma música, a primeira coisa que eu penso é que eu quero que a música me emocione. Porque eu sei, é como eu falei, as pessoas são muito parecidas, então eu, quando a música me emocionou, eu tenho certeza que aquilo vai chegar em alguém e vai emocionar alguém também. Então eu acho que, e claro, eu também sempre fico, sempre torço para que alguém veja o potencial numa música minha e decida gravar também, isso é sempre muito legal. Mas a música pode não ser gravada, pode ficar engavetada, a música, de repente, ela pode ser gravada e pode não virar um hit, ou pode virar um hit, ou pode nunca tocar na rádio, enfim. Mas eu também acho que isso não tira a beleza dessa jornada. E um exemplo, essa mesma música que eu toquei no começo, Nosso Pequeno Castelo, eu escrevi essa música 18 anos atrás. mas essa música foi gravada em 2012. Eu jamais, quando eu escrevi a música, sonharia, nem nos meus sonhos mais loucos, claro que eu desejava que isso acontecesse, mas eu jamais, na verdade, sonharia que um dia ela ia ser conhecida, que um dia ela ia ser gravada. Mas aconteceu, e foi muito incrível, porque eu acho que a função da música, eu consegui ali, essa função, é óbvio, eu fico muito feliz quando é gravada, porque você está usando a função da tua música ao máximo, que é não conectar, é conectar as pessoas na sua capacidade maior. É claro, porque se a sua música está gravada, todo artista sonha em que sua música atinja o maior número de pessoas possíveis. E é muito legal, porque isso cria uma conexão muito grande com as pessoas. E sobre essa conexão da música, é algo bem bacana, sobre essa capacidade de conexão nas músicas. Tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, que é o seguinte, eu não sei com vocês, mas já deve ter acontecido, quantas vezes aconteceu comigo, eu tenho grandes amigos hoje, que eu fiz, a partir do momento que eu descobri que eles gostavam, tinham gostos musicais parecidos com os meus. e eu costumo gostar, às vezes, de umas bandas desconhecidas, então, às vezes a pessoa fala assim, eu gosto dessa banda, eu falo, meu Deus, você conhece essa banda? E aí é empatia imediata, porque você fala, nossa, encontrei mais algum cara que gosta dessa banda, e tem amigos meus que a amizade começou justamente nesse assunto de música. E eu acho legal isso, porque a música, ela não cria só a ponte do artista com as pessoas, a música, ela faz essa conexão, essa ponte entre as pessoas. Eu acho assim, que não só amizades podem surgir disso, relacionamentos também, você pode conhecer alguém, você se encantar, por conta de saber que ela tem uns gostos musicais parecidos com o seu. Eu não sei se alguém aqui já assistiu aquele filme 500 dias com ela, para quem não viu, no começo do filme, o rapaz chega no trabalho, ele está no elevador, com fone de ouvido, e ele está ouvindo uma música dos Smiths, banda, aliás, que eu amo. E nisso, chega uma menina que começou a trabalhar no lugar há pouco tempo, ele não conhecia ainda, ela fica do lado dele, e ela percebe que ele está ouvindo o Smiths pelo som que está vazando do fone, e ela fala, nossa, você gosta de Smiths? Ela fala assim, eu também amo o Smiths. E aí ela começa a cantarolar um trecho da música dos Smiths, e naquele momento, é perceptível, é como se ela tivesse arrancado o coração do menino na mão, porque ele fica totalmente sem ar, e naquele momento, você vê que ele ficou apaixonado por ela. E esse é o poder da música, né? Aí, com relação a filme, falando de filme agora, eu sou uma pessoa que sou apaixonado por arte, e três artes em especial moram no meu coração, que é música, cinema e literatura. E é incrível como você consumir essas coisas de forma voraz por muitos anos. Isso também ajuda no seu papel como compositor. Eu, por exemplo, com relação à melodia, eu acho assim, que para você compor uma melodia legal, uma melodia bonita, eu acho que necessariamente, você tem que ter um baú de referências de muitas e muitas milhares de horas de audição de música, você tem que ouvir muita música, porque eu acho que o que você escreve de inédito, na verdade, é uma soma dessas suas referências. Então, eu acho que a pessoa tem que ouvir muita música. No quesito de letras, é claro que você ouvir uma música daquele seu compositor que você tem como ídolo e tal, é bem importante, mas eu acho que nada no quesito letras é mais importante do que a leitura. Eu digo isso porque eu, por exemplo, há 18 anos atrás, eu consigo ver claramente a diferença do que eu compunho há 20 anos atrás, por exemplo, do que eu compunho hoje. Há 20 anos atrás, eu lia, sei lá, no máximo um livro por dia, por ano. Por dia é ótimo, né? Nossa, leitura é dinâmica. E muitos anos atrás, eu virei um leitor mais assíduo. Então, eu sempre coloco uma horinha do meu dia ali no final do dia para ler alguma coisa. Eu sempre ponho uma meta de um livro por mês ou mais, se eu conseguir. E eu consigo ver a diferença brutal do que eu escrevia lá atrás e do que eu escrevo hoje. Isso ajuda muito. Você cria um repertório de palavras, muito legal. E os livros são, assim, eu sempre que eu pego um livro para ler, eu penso nele como um degrau. Porque eu sempre vejo, assim, aqueles meus heróis, compositores, lá como se estivessem em cima de uma escadaria e cada livro que eu leio é um degrauzinho onde eu dou um passinho para tentar, pelo menos, chegar mais próximo daqueles caras lá em cima. Daqueles caras que são os meus heróis. E sobre eles que eu quero falar um pouco. Bem, essas pessoas, esses compositores que eu admiro são pessoas que eu considero, assim, como superpoderes. Eles sabem da importância da música em tocar as pessoas, em influenciar as pessoas. E eles fazem isso com uma beleza, uma beleza incrível, assim. Tipo, e não foram poucas vezes na minha vida em alguns momentos onde eu me sentia triste, me sentia para baixo, e, de repente, eu ouvia uma música e aquela música dizia algo que eu precisava muito ouvir naquele momento. Nessa hora, a impressão que eu tinha é que a música era como se fosse um braço me puxando para cima, assim, de um buraco, assim, sabe? A música me ajudou demais, a música tem esse poder, a música me ajudou diversas vezes na vida. Do outro lado da história, no momento que você está muito alegre, você conquistou alguma coisa, você está numa situação incrível, e aí você liga o rádio, e no rádio está tocando aquela música que você mais ama. É impressionante, quando acontece isso, como o seu sentimento de felicidade se potencializa por causa disso. A música é muito poderosa. Lenny McCartney, Jaggery Richards, Johnny Marry, Morrissey, Elton John e Bernie Taupin, Brian Wilson, Beto Guedes, Alceu Valença, Zé Cabaleiro, Renato Russo, Fernando Nitelli. Bem, são muitos. Esses e tantos outros que eu só tenho a agradecer que fizeram e continuam a fazer diferença na minha vida. Bem, eu falei bastante aqui sobre criar pontes. Aquela música que eu toquei no começo do talk, se chama Nosso Pequeno Castelo, e eu fiz ela, bem, como eu falei para vocês no começo de um relacionamento, e depois de alguns anos de casado, eu falei assim, poxa, já deu certo, né? E aquela música era uma música que falava com uma dúvida, será que vai acontecer e tal. Eu decidi então fazer uma música como se fosse uma declaração de amor. E eu falei assim, agora eu vou fazer uma música, uma declaração de amor, e quero que cada frase da música seja uma declaração de amor. Então, o que eu escolhi para encerrar o talk com essa música? Mas antes, quero falar uma coisa. Eu não sei cantar. É bom já deixar claro, porque é o seguinte, eu não sei, eu canto só para minha esposa, para o meu cachorro, e eles são suspeitíssimos, meu cachorro nunca falou nada, mas minha esposa é bem suspeita. Então, assim, mas eu falei, ah, quer saber, o que vale é ilustrar esse processo da criação, mostrar mais uma das manifestações do meu ser, e aqui vai a segunda parte de uma ponte que completa uma travessia, e essa música se chama Vida. Você é meu braço mais forte A placa que indica o lugar A festa que vem com a colheita A sombra que vem do palmar E na tua voz O melhor de nós Teu verão de palavras O teu riso de sol Você é meu golpe de sorte O ouro da coleção Que tanda de todos os sabores A bula da medicação E me faz lembrar Onde eu quero estar Você é a música que entra O que eu conheço de flor Vida que te traz O que nos transforma em som E Deus sabe Que nos guiará Até onde a vista alcança Linha para o céu Pipa de papel que leva E que me ensina a voar E que me ensina a voar Obrigado 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 Obrigado